E aí, Alan, olha só. Que pedaço. Anda, Alan, fala com ela. É, não, você tá brincando? Não, não, anda, antes que o lugar fique cheio. Anda, vamos, sente. O que eu vou dizer a ela? É pra isso que estamos aqui, Alan. Anda, vamos. Calma, calma. É, vem. É o lindo Jackson Pollock, né? É, sim. Diz alguma coisa pra você? Ele reafirma o absurdo do universo. O vazio solitário e horrível da existência. O vazio, o drama do homem forçado a viver numa estéreo eternidade sem Deus. Como uma minúscula chama agonizante num vácuo incomensurável. Com nada senão destruição, horror e degradação. formando uma inútil e triste camisa de força na escuridão de um cosmo absurdo. O que vai fazer sábado à noite? Vou cometer suicídio. Você não assiste? Eu vou cometer怖 erro. Tchau, tchau.